E aí pessoal, começando mais um jogo aí, Palmeiras e Bragantino Vou aí assistir o jogo e reagir aqui nos melhores momentos Momentos pra achar, comentar alguma coisa, né? Não posso ficar mostrando o jogo que o YouTube corta Mas já tá ali no minuto de silêncio Ouvi as entrevistas ali do Barbieri dizendo que é possível sim o Bragantino reverter o resultado Vamos ver, né? Que ele vai pra cima do Palmeiras E impor o ritmo do Bragantino pra vencer o jogo O cara tá ousado, hein? Vamos ver Beleza, vamos pra cima, hein? Vai começar já Ô louco, velho, 1 minuto e 45 segundos os caras chegaram, hein? Bragantino, velho, olha o perigo Ah, meu Deus do céu Só falta não passar sufoco hoje, né? Rapaz, 8 minutos, mano, 8 minutos E os caras, o Bragantino vem pra complicar o jogo É, tem que fazer isso mesmo, né, velho? Tá atrasado, tá precisando reverter, né? Tá indo pra cima, marcando pressão, tal Olha aí, ó A gente vai dar pra viria Mas o Palmeiras não pode deixar o cara crescer Pra cima, perdão Ah, rapaz, os caras estão tocando a bola muito fácil ali, velho Não tô gostando, não Vai, do céu, 11 minutos e meio O Gabriel Menino quase que entrega o ouro ali no meio da área, velho Chutou pra escanteio, não tem o que fazer É, ó, escanteio pros caras Já não pode Que caralho, hein? Aconteceu alguma coisa com o Ezra, né, mano? Chutou demais a perna Chamou o médico Ficou lá fora do canto Isso é os 15 minutos aí, ó Tomara que não seja nada, né, velho? E bota, velho Pela careta que ele tá fazendo ali, velho Vamos ver o que aconteceu Ele escorregou Ai, o joelho, mano Travou o pé esquerdo ali, né? Joelho, velho Travou o pé esquerdo Pé esquerdo Tá, né? Pelo jeito Mas pela cara que ele fez O jeito que ele caiu ali Foi feio pra caramba Tu é louco Ah, Wesley, eu acho que não fica, não Tá mancando muito, velho Não vai Machucou legal Não tem a necessidade Pedir a substituição Ia, uia, uia, velho Felipe Melo quase feio, velho Quase, mano Meteu uma bucha lá na meia-lua Caramba, velho Não dá bem, né? Pelo menos tá jogando Foda Louco, meu O cara desceu a sola no Verão E não deu nada Na frente dele 21 minutos ali, velho Que isso? Tá louco, mano 26 e 40 Jogo chato, velho Jogo brigado Chato Toquinho pra lá Toquinho pra cá Mas não tem nenhum lance Assim Meu Os caras tão marcando em cima O Palmeiras também marca em cima É meio brigado Troca Sabe? Um jogo amarrado pra caramba Rui de ver, viu? Rui de ver É, mas o Abel Ferreira Os comentaristas estão falando Que ele fala muito pouco Não sei o que Mas chegou agora, né, mano? Não vai falar muito Ele tá observando Só que eu acho que Pra na minha Assim, ele devia ter trazido o Cebola Junto com ele ali Ele não trouxe o Cebola O Cebola tinha que estar junto com ele ali Não sei, né? Impressão minha É porque é um Gol Gol, gol, gol Verão Hi, hi, hi Verão Entrou no lugar do Wesley E já fez um gol aí, ó Contra-ataque fodido Bem trabalhado É isso aí Nossa, meu Massa, 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 massa Nossa Tomou a bola no meio O campo Olha lá, ó Já tocou do lado Que golaço, velho Olha o Verão, velho Mudou de lado Ele mudou de lado Ele tomou a bola Mudou de lado E fez o gol Eita, nós, hein O Verão Tomou a bola Lançou o Rony O Rony Tocou pro Vinha O Vinha cruzou pro Verão Que tava do outro lado É Muito bom esse gol Muito bom Gostei Eu vou buscar a cerveja agora Não ia beber Mas depois desse golzinho 1 a 0 Isso aí, ó Merece 41 O jogo Amornou de novo, né Tá do mesmo jeito Que tava antes Chato Amarrado Tá foda Mas vamos ver O que que vai dar Isso aí 1 a 0 Já tá pra nós, né Uma observação Assim O Verão É um Cara, é um moleque Mas é maduro, né Pra jogar bola É firme É Como se fosse um veterano Já, né Ele e o Gabriel Menino, né Que tá jogando pra caramba Primeiro tempo Acabou 47 1 a 0 Verão aos 29 Isso aí, galera Golaço do Verão, hein Vamos ver se dá pra mostrar um pouquinho aqui Tem medo de mostrar Os caras me ferrar Ai Tira, tira, tira O YouTube é foda, velho Beleza Vamos esperar agora o segundo tempo, né Segundo tempo 0,08 0,09 10 segundos Vamos ver o que que vai dar essa bagagem 7 minutos No primeiro tempo No segundo tempo Primeira jogada ali Mas jogadinha boa Jogadinha boa Tipo Não foi aquela jogada de contra-ataque Foi o cara jogando em cima Toca a bola pra lá Toca a bola pra cá O Vinha Quase Quase Mas o jogo tá amarradinho De novo, né Eu acho que vai cartão aí, meu O cara deu um Segurou feio O Rony, mano Contra-ataque Bonito Ia ser gol Me desculpe, mas Cagou o cara Expulsou O cara do Bragantino Cagada, né Foi embora, hein Foi embora o Rony Aí fica ruim demais O cara lá fez cagada Luan Cândido o nome dele É os 20 minutos Fez uma falta feia em cima do Do Rony Aí saiu chutando Cadeira Tá que nem o Sampaoli no último jogo lá Nervosa Sai o Luiz Adriano Entra o William Luiz Adriano pediu Saiu o Rafael Veiga e entrou o Ramírez Vamos ver Mano, pode falar o que for O Felipe Melo, mano Meu, ele O passe do cara Não adianta Ele pode ter feito Muita cagada ali na Na defesa, né Quando ele tava de zagueiro Mas de meio campo ali, mano Ele é muito tranquilo, cara E Domina o jogo Domina a bola Não erra passe Ele dá os passos certinhos O cara é foda, mano Cinco minutos O Bragantino trocou um monte de jogadores Uns quatro ou cinco aí Foi um expulso, né Que fez uma falta feia no Rony Mas o jogo continua chato Né Verão armou um contra-ataque Agora aos 29 segundos do tempo Que não deu pra entender, velho Tava lá na lateral Pegou e chutou bola pro meio campo Como tivesse passado Que o cara do Bragantino Passou a bola pro cara É louco, velho Jogo chato, velho Chance de fazer goleadas De deixar a torcida feliz Ah O cara fica tocando bolinha de lado Que nem na época do Luxemburgo, cara Porra Paiassada, velho Não gostando disso, não 35 Vai entrar Patrick de Paula E Scarpa Será que o Scarpa Ele vai fazer o Scarpa Jogar bola Lucas Lima Nada, hein Nada Saiu do aquecimento A outra O time do Palmeiras Vai se juntando A Cuiabá, Sapao Internacional A Flamengo e América O time do Concon O último time Pra chegar nas quartas Ou Juventude Achando que era o Patrick de Paula Mas é o Danilo que tá entrando O lugar do Felipe Melo E o Scarpa No lugar de Vinha Nossa, nada a ver Instituições 37,50 Quase 38 Vamos ver se dá um gás no jogo Fazer um gol pelo menos Porra Tá com um a mais, caramba Perderam o gol agora Feito, né, mano Porra, velho Ah Porra Sem brincadeira Chuta pro gol Fica dando toquinho É o Patrick de Paula Tá no banco O que será que aconteceu De verdade, hein Com sono de novo, mano Faltinha agora, né Quem vai bater a faltinha Meu Deus Jogo chato, velho Acabou o jogo Jogo chato pra caralho O segundo tempo Meu Deus do céu Podia ter feito uns três aí Não fez porque não quis